E aí, mano, tem imagem, não tá aparecendo, não vou falar nada, só vou falar quando a minha câmera... Aí, já mostrou, galera, hein? Tamo chegando aí com mais um vídeo aí no canal comercial Trevo Bike. Tamo aqui pra mostrar pra vocês aí uma bike TSW aqui, Aro 29. Vou mostrar pra vocês como se faz um remendo dianteiro rápido, top aí na bicicleta Aro 29, hein? Vem conosco, hein? Vamos fazer esse remendo aí. Chega o vídeo aí. Vou direcionar a câmera aqui pra ficar mais próximo aqui. Então vocês não ligam, não, se a câmera cair aí. Então é isso aí. Tá cá? É. Então, galera, pra você fazer um remendo na roda dianteira, rapidinho, básico. Tá na trilha aí, furou o pneu, você quer fazer um remendo, já vai lá no brocate. Brocate que tá perto. Ah, que vai. Chume isso. Você vai virar pro sentido, pra frente no caso, se eu tiver pra trás, se eu virar pra frente. O jeito que vai tá desapertando aí. Vai rodar. A roda, você vai ver que ela é forte. Saiu. Fácil. Rápido. Com esse pneu, são os pneus melhores. Um pneu, vou, da marca aqui. É, Tchumai. Deixa eu ver o nome da marca aqui. Ah, velho. Shiland, não sei falar esse nome aqui não. É inglês, né? É o original do que eu não dei. Esse pneu aqui é um pneu original do que eu não dei. Você pode ver, galera? Vou mostrar pra vocês ver o vídeo aqui. Quando você fecciona o pneu, automaticamente ele já vai pular pra fora. Sai gritando. Esse não pulou, não. Vai quebrar meu dedo aqui. Não pulou, não. Mas é bom você tá usando as espátulas. Essas espátulas você compra no kit de remédio. Então, se eu tô usando a ferramenta aqui da loja primeiro, uma chave de fenda. Mas não é bom você usar a chave de fenda não, galera. Eu tô usando aqui porque é muito usante experiente. Então, por isso que ele pode se usar. Mas, no ideal, é a espátula de PVC pra você tá tirando. Então, eu tô tirando a câmera. Pronto. Fácil. Você vai testar e achar o furo e logo em sequência vai amontar. Vou parar o vídeo aqui pra depois você tá mostrando como você vai amontar ela. Beleza? Aguarda aí, galera. É engraçado você te falar muito. Bom, galera. Aí, voltamos. Já a câmera de ar já tá remendada. O próximo passo pra montar é sempre bom. Passa pra você. Você está analisando o pneu por dentro. Pra ver se você vai encontrar algum espinho no pneu. Porque senão se você vai amontar e ela vai tornar a furar. Já analisei. Não tem espinho. Vou montar aqui rapidinho. Aqui, galera. Dá pra pôr um lugar pra vocês. Vem finalizar o vídeo. Pra que o vídeo não fique tão chato. Vamos falar voltando aqui, galera. Pra ficar à vontade aí. Não sai do vídeo, não. Você viu. Não. Vou terminar o processo aqui. Mas vou pedir pra você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aí. Dá uma moral aí no canal aí. Inscreve no canal aí. Nos ajude. Tá compartilhando o vídeo. Vai ser muito bom, galera. Já vai ajudar muito aí. A divulgação do nosso canal aí no YouTube, né? Lembrando a todos. É muito importante também, né, galera. Então é isso. Acabei de amontar. Rapidinho. Vou encher aqui, galera. Pode ficar aí. Então, sai, não. Tô chegando. Vamos encher aqui no compressor. Vai mais rápido. Então, geralmente, Essas bicicletas aqui são melhores. Ah, quanta... A dúvida cruel. Quantas libras Que eu devo colocar na minha bike de trilha. Irmão, Geralmente, Você vai colocar acima de 30 libras. 30 e 35. Mas se você quiser um pneu mais cheio, É arriscado encher muito e estourar. Todo pneu, ele tem uma linha Que você vai olhar se ele tá saindo pra fora. Se tiver, é bem centralizado. Se o pneu for de uma marca boa, Tem pneu que em média vai 50 libras. Entendeu? Ficar cheio mesmo. E é isso aí. Prontinho. Finalizamos. Tudo ok. Vou mostrar pra vocês como coloca. Resolveu aí no vídeo. Vamos centralizar a roda. Como ela é freadíssima, Você vai colocar ela no meio das pastilhas. Entendeu? Muito simples. Não tem o que é negócio de ficar. O próprio disco vai centralizar. Você vai colocar. E olhando o disco que se tá pegando na pastilha. Você vai rodar. E quando rodar, você vai subir a... A brocate pra cima. Se ela não tiver dando pra subir, você tem que voltar a brocate. Desapertar um pouco. Pra que ela tá posta subindo. Aí quando ela sobe, ela fecha. Deu, galera. Mostrando pra vocês. Testar o freio. Se tiver fora do centro, você pode desapertar um pouco. E arredar o disco pro outro lado. De um jeito que ela fica rodando mais livre. Então é isso. Vou chegar mais aqui na frente pra finalizar o vídeo. Pra vocês verem aí. Bom, galera. Tamo aí terminando mais um vídeo. Com uma TSW Aro 29. Como fazer o remendo. Se você gostou do vídeo, inscreva no nosso canal. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Por que pedalar? Faz bem, galera. Tamo junto. É nóis. É nóis.